Mano do tráfego, três passos pra crescer mais seguidores com tráfego pago. Crescer seguidores lá no Instagram. Eu sei que eu dou uma sumida aqui no canal do Hermano, mas eu volto e trago conteúdo de valor pra você. Então antes de eu te explicar o que você tem que fazer pra ter mais seguidores no teu Instagram, deixe teu like, deixe teu comentário e se inscreva no canal, que assim você ajuda mais gestores de tráfego, mais empresas a receberem esse vídeo. E com isso, com certeza, essas pessoas vão ser beneficiadas assim como você. Em estar vendo um conteúdo autêntico, gratuito, testado, validado, que vai gerar resultado. Estamos combinados? Sem mais enrolação. Obrigado por estar aqui. Eu quero te mostrar hoje como você vai fazer pra crescer a sua audiência, ou a audiência do seu cliente, do seu negócio. Eu vou te mostrar aqui em três passos simples que eu utilizo pra crescer a audiência de diversos clientes aqui da minha empresa, inclusive a minha audiência. Beleza? Então sem mais delongas, vou fechar a minha tela aqui embaixo, ó. E a gente vai começar agora a falar sobre como crescer mais seguidores no Instagram com tráfego pago. E eu trouxe três passos pra gente exemplificar essa aula aqui. Três passos simples que você vai seguir, vai sair dessa aula e vai aplicar. Beleza? Deixou teu like, se inscreveu no canal? Ótimo. Então vamos lá. Primeiro passo pra ter mais seguidores no Instagram com tráfego pago. Cara, tem que ter o Instagram profissional. E aqui eu tenho que trazer o básico, né, cara? Como que você quer fazer com que teu Instagram tenha mais seguidores, mais pessoas te ouvindo ali, seguindo você, sem que você tenha um perfil profissional? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Escuta o que eu tô te dizendo. Então, primeiro passo. Tenha o Instagram profissional. Quando eu falo em ter um Instagram profissional, eu tenho três pilares importantíssimos. O primeiro dele é a foto do perfil, o segundo é a bio e o terceiro é o conteúdo. Vou falar um pouco sobre isso com vocês, tá? Foto do perfil. Tem que mostrar o teu rosto. Tem que valorizar o teu rosto e a tua cara. Porque você vai ser lembrado pelo teu rosto, pelas pessoas. Bio do Instagram. Três pilares que contemplam uma bio do Instagram de alta conversão. Direção. O que você faz? Especialista em anúncios online. Ajuda empresas a venderem mais através da internet. Especialista em vendas complexas. Loja de roupa de moda feminina. Cara, traz a direção. Exatamente o que você faz. A direção é exatamente o que você faz. As pessoas precisam saber o que você faz. De forma clara e objetiva com direção. Autoridade. É o número de autoridade. Tem que ter uma frase na tua bio que pode dizer assim, ó. Mais de cinco anos no mercado. Mais de três anos de loja. Se você é uma loja. Eu. Mais de 500 clientes atendidos. O que isso traz? Traz um número de autoridade. Traz uma autoridade para o meu Instagram. Então, eu trago a direção na primeira frase. Na segunda frase eu trago o número de autoridade. Seja tempo de mercado, seja ano de loja, de empresa. Seja de quantos clientes você atendeu. Se você é professor, quantos alunos você tem. Se você é gestor de tráfego, quanto você já investiu em tráfego pago. Cara, traz um número de autoridade. O terceiro é o CTA. O que é o CTA? Você vai levar a pessoa para um caminho, né? Call to action. Então, você vai levar o lead, que é a pessoa, para um caminho. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Ó. Você tem uma build Instagram com direção, autoridade e o CTA. Você está na frente do mercado. A maioria do mercado não faz isso. E aí, não adianta você querer crescer o Instagram se você não tiver conteúdos, conteúdos de valor, cara. Como é que você vai trazer alguém para o seu perfil? Você não tem nada lá. Você não tem nada. Então, o que eu indico você fazer? Dois tipos de conteúdo sempre. Carrossel e Reels. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você faz carrossel, faça carrosséis de conteúdo. Carrosséis, para agregar valor para a tua audiência. Ah, eu tenho um produto, irmão. Não é algo que eu possa ensinar. Mas mostre o bastidor de como é feito esse produto. Reels. Tem que fazer Reels. Como fazer a coisa X? O passo a passo para alcançar a independência financeira. A melhor forma de anunciar para empresários. Faça conteúdos. Porque são os conteúdos que vão fazer, junto com o tráfego pago, com que você cresça a sua audiência. Vamos lá. Anota aí, ó. Anota aí, ó. Conteúdo é rei e distribuição é a rainha. Aprendi isso há um tempo atrás, tá? Conteúdo é rei e distribuição é rainha. Os dois andam juntos e potencializam as vendas. Potencializa o teu crescimento. Potencializa a tua expansão. A expansão do teu negócio. Então vamos lá. Primeiro passo para ter um crescimento de seguidores do Instagram. Foto do perfil, bio bem alinhado com direção, autoridade, CTA. E conteúdo, tá? Quando eu falo CTA, leve o lead para o caminho, é... Clique aqui. E conheça. Entendeu? É isso. Quando eu falo conteúdo, eu estou falando de você olhar para o teu produto ou o teu serviço que você vende. E criar conteúdo relacionado a isso. Como fazer... Eu vou trazer para o meu caso, ó. Três passos para crescer seguidores do Instagram. Isso aqui é um conteúdo que a galera gosta de ver. Então se eu postar esse tipo de conteúdo no Reels do meu Instagram e botar na estratégia que eu vou te mostrar aqui, com certeza eu vou crescer minha audiência. Beleza? Então, primeiro passo para crescer os seguidores do Instagram com tráfego pago é fazer o básico no teu Instagram de forma orgânica. Beleza? Aí beleza, eu vou para o segundo passo. E aí mano, qual que é o segundo passo? Vai lá. Escolha os cinco melhores conteúdos do seu Instagram para patrocinar pelo Business Suite. Porque é pelo Business Suite que a gente vai patrocinar. Então o que você precisa fazer? Escolher os cinco melhores conteúdos do seu Instagram. Como que você escolhe os cinco melhores conteúdos? Vou abrir meu Instagram aqui e vou mostrar para vocês, tá? É claro que eu tenho aqui na versão de celular. Eu acho que pelo computador não vai dar certo para olhar. Mas você vai lá nos Insights, né? Você vai lá ver os conteúdos que mais se destacaram dentro do teu perfil. Vou clicar aqui e vou no meu perfil. Então supondo aqui que eu estou no meu Instagram, tá galera? Vamos puxar aqui. O Instagram do Hermano. Ó, estou no meu Instagram e aí eu tenho alguns Reels aqui, ó. Eu tenho Reels com 3 mil visualizações. Eu tenho Reels com 12 mil visualizações. O que isso quer dizer? Conteúdo bom. Bombou, deu certo. Funcionou bem. Aí eu tenho mais alguns aqui, ó. 31 mil visualizações. 7 mil visualizações. Eu vou pegar cinco Reels. Pode ser Reels ou pode ser Carrossel. Eu vou pegar os cinco melhores que tiveram mais curtida, mais visualização, mais engajamento. Qual que é a métrica que eu mais observo? A métrica de alcance e a métrica de salvamentos, tá? Alcance e salvamento. Depois você pode olhar a métrica de seguidores também. Mas é interessante... Vou ver se eu consigo puxar aqui no meu celular pra mostrar pra vocês. Aqui na câmera mesmo, ó. Vou pegar aqui, Insights. Você vai vir aqui no hamburguerzinho do teu celular. Vai vir em Configurações. Aqui, ó. Vai vir no hamburguerzinho Insights. Tá vendo aqui, ó? Insights. Onde aparece Visão Geral. Aí você vai ver em Publicações, tá? Você vai clicar em Publicações. Aí você vai ter o conteúdo. Ó. Vai estar carregando aqui. Vou mostrar pra vocês. Conteúdo. Nos últimos sete dias, ó. Aí eu vou vir aqui em cima. Eu vou pegar Publicações dos últimos seis meses. E vou fazer um filtro. Cacificar por... Métrica. Eu vou na métrica de salvamentos. E automaticamente ele vai me dar nos últimos seis meses as publicações que mais foram salvas no meu perfil. Eu posso pegar cinco publicações aqui pra patrocinar, tá? Beleza? Mas, ó. Você vai escolher as cinco melhores. As cinco que mais deram engajamento. Isso é nítido. Você vai ver qual gera mais engajamento. Beleza? E você vai vir aqui pra tela. Vai pegar essas cinco publicações. O que teve mais likes. O que teve mais comentário. O que teve mais salvamento. O que teve mais compartilhamento. E aí eu vou te ensinar agora a estratégia pra crescer esses seguidores, tá? Tenha um bom perfil profissional. Foto do perfil. Build Instagram. Conteúdo. Pegou os melhores conteúdos do orgânico. E agora a gente vai levar pro tráfego pá. E eu vou te mostrar como que você vai fazer pra crescer a audiência. Beleza? Vai anunciar no Business Suite. Show? Quando eu falo assim, anunciar no Business Suite, eu vou te mostrar na prática como você vai anunciar pra crescer. Eu tô aqui no Business Suite, tá? Você vai abrir Facebook. Business.facebook.com.br Vai abrir aqui o Business Suite, tá? Eu posso deixar o link aqui embaixo também. Nesse vídeo eu vou deixar pra vocês. Aí você vai vir aqui, ó. Tem anúncios, planejador, caixa de entrada. Você vai vir aqui em publicações e stories. Vai clicar em publicações e stories, tá? Quando você clicou em publicações e stories, você vai vir aqui e vai colocar conta do Instagram. Pra filtrar só os conteúdos da conta do Instagram. Aí você pode vir aqui e ver os conteúdos dos últimos, sei lá, um ano, dois anos. Vida útil. Conteúdo de toda a história do teu Instagram. Eu indico você fazer o quê? Pegar dos últimos dois, três meses. Eu coloquei 28 dias aqui, tá? Aqui, nitidamente, eu tenho alguns conteúdos que eu posso turbinar e uns que eu não posso. Os que tem música, eu não consigo turbinar, muitas vezes. Outros eu consigo, tá? Então aqui, ó. Vai me dizer, ó. Esse aqui eu consigo turbinar, ó. Como ter sucesso com tráfego local. Esse aqui de 38 mil visualizações já tá no turbinar, então eu não vou conseguir. Mas, ó. Eu consigo pegar aqui os meus Reels. Não fácil pelo botão promover, vou explicar o porquê. Eu consigo vir aqui e turbinar as publicações. Então eu vou clicar aqui em turbinar a publicação. Pelo Business Suite, tá? Pelo Business Suite. Já vai dar a prévia do meu anúncio. Visitas ao perfil. Escolha a conta de anúncio. Aqui tem várias contas, ó. Vou mostrar pra vocês. Você escolhe a conta de anúncio que você quer anunciar. E aqui embaixo tá o grande segredo, ó. Você vai escolher a conta que você quer anunciar. Aqui tem várias e várias contas no Instagram do Hermano. No Facebook do Hermano. Então, ó. Eu tô pegando o Hermano principal, que é a minha conta de anúncios. O benefício de não anunciar por lá e anunciar por aqui. Vou explicar pra vocês, ó. Quando você anuncia pelo Business Suite, você consegue ter vários públicos que lá no gerenciador... Lá no botão promover você não vai ter esses públicos. Você vai lá dentro do gerenciador de anúncios, você cria os públicos personalizados, salva esses públicos, tá? Público salvo, perdão. Cria o público salvo e ele vai aparecer aqui. Então, aqui eu tenho vários públicos que eu criei, que lá no botão promover não me dá as opções de pegar esse tipo de público. Porque lá é muito mais limitado. Então, aqui eu consigo pegar, por exemplo, que é um público de gestão de tráfego de 22 a 40 anos. Eu tenho vários interesses dentro desse público. Interesses eles que não aparecem lá no Instagram, tá? E aí, aqui eu consigo botar a duração do meu anúncio, coloco 5 dias aqui. Coloco um orçamento de 10 reais, 7 reais, 5 reais, 5 não dá. 6 reais, que é 1 dólar, ou 10 reais, ou 15 reais. Vai do seu orçamento. Mas nem de sempre. Você vai clicar aqui, pronto, turbinou a publicação. Vai fazer isso com o quê? Com 5 publicações. Por que você vai fazer com 5 publicações? Porque depois você vai acompanhar que mais trouxe resultado. E aí, o que acontece? Você vai fazer esse caminho aqui, vai entrar no Business Suite, vai escolher os teus Reels, os teus carrosséis e vai impulsionar eles, tá? Quando você impulsionar eles, você vai ir para o terceiro passo. Você vai fazer 5 conteúdos assim e você vai para o terceiro passo. Durante esses 5 dias que você está anunciando essas 5 publicações, do teu Instagram, você vai notar que algumas estão pagando um custo por clique mais barato. Outras estão com custo por clique mais caro. Outras não estão trazendo seguidores e outras estão trazendo seguidores. E aí você vai fazer uma análise de desempenho. E eu quero que você observe entre os 5 que você patrocinou, qual que teve mais resultado. Então vai lá, eu anunciei 5 Reels, eu sei que o 2 teve mais resultado. Cara, eu vou focar no 2, tá? Eu vou pausar os outros 4 e vou focar no 2. Porque eu quero escalar o que melhor performou. Se você patrocinou, por exemplo, um carrossel, um Reels, dentre os 5 e ele se destacou, pausa os outros e escala a verba desse que deu certo. Quando eu falo escalar a verba é colocar mais dinheiro, aí você vai conseguir crescer mais rápido o volume de seguidores. E o que eu quero te dizer é que pra você crescer sempre, você precisa fazer isso de forma infinita. Sempre que tiver novos conteúdos, teste os melhores e escala a verba. Então você faz isso infinitamente. Eu, irmão, tô todo dia postando Reels. Uns têm um melhor desempenho, outros têm um pior desempenho. O que eu sempre tô fazendo? Sempre testando no tráfego pago, aquele que traz mais audiência. E com isso eu vou crescendo a minha audiência ao longo do tempo. sem investir muito, porque eu não invisto muito em tráfego. Entendeu? A questão é, eu invisto muito pros meus clientes. Eu tenho clientes de 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E eu faço essa estratégia e dá muito certo. Entendeu? A nossa meta, pro meu perfil, eu pago 1 a 1,50 por seguidor. Você pode achar caro, mas é um seguidor qualificado que vai comprar um produto meu ali na frente de 500 mil, 2 mil reais. Tem empresas e negócios aqui comigo que pagam 20 centavos pro seguidor, 30 centavos pro seguidor. É muito barato, porque esse seguidor pode se tornar cliente ali na frente. Então, essa é a estratégia de como crescer os seguidores do seu perfil com o tráfego pago. De forma simples, direta e objetiva. Agora, se você quer esse mapa mental que eu acabei de te apresentar, você vai agora lá no meu Instagram, arroba irmã do tráfego, vai mandar um direct pra mim. Vai botar Instagram. Escreve Instagram que eu vou liberar esse mapa mental pra você. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Hermano. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Só me diz uma coisa. Já se inscreveu no canal? Se sim, deixa teu comentário que eu quero saber quem é você. E manda a sugestão do próximo vídeo. E tamo junto.